Cabeça pra cima Cabeça pra cima de hoje, conversando com você sobre produtos infantis. Mas antes de voltar e reiniciar o debate ou a conversa, os nossos convidados, eu quero parabenizar todo o povo da Assembleia de Deus aqui do Brasil. Afinal de contas, a gente está aí comemorando 104 anos da Assembleia de Deus, que começou lá em Belém do Pará. E Belém está preparando uma festa bacana aí pra todo o povo de Deus, comemorando essa data. Hoje, né, já começaram as atividades. Você já até acompanhou pela Rede Boas Novas aí o primeiro dia, porque nós vamos todos esses dias, durante até a segunda-feira, nós vamos estar fazendo aí, mostrando o que acontece ao vivo de Belém, pela sua Rede Boas Novas. Afinal de contas, você estando na Boas Novas, você participa. Parabéns, Assembleia de Deus do Brasil, 104 anos, grande festa em Belém do Pará. Parabéns, Pastor Samuel Câmara, pela festa aí em Belém. Isso aí, gente. Então, brinquedos infantis, produtos infantis, como é que é o cuidado com a indústria? Que cuidados a indústria tem quando ela pensa em produzir novos brinquedos? Quais são os cuidados necessários e como é que a gente vai identificar isso? Bem, quando nós desenvolvemos novos produtos, existem alguns aspectos, algumas variáveis que têm que ser observadas. E uma das variáveis que a gente precisa falar hoje no programa são sobre as variáveis legais. Então, existem brinquedos que em um dado momento, em uma época, esse brinquedo era permitido, porque não havia um estudo profundo sobre aquela matéria-prima utilizada. Em um dado momento, um produto, um brinquedo, ele era permitido, porque a extração de madeira não havia uma fiscalização acerrada. Então, que tipo de matéria-prima está se usando? Então, essas variáveis, elas têm que ser observadas pelo centro da empresa, que a gente chama de ambiente de tarefa e ambiente de trabalho. Eu tenho que ter esse olhar. O meu olhar é sempre o cliente, o fornecedor, a empresa e os meus clientes finais. O usuário final. O usuário final. Onde vai chegar? E aí, para isso, nós temos o Inmetro, que é o órgão fiscalizador do nosso Brasil. E os brinquedos, eu até trouxe uma amostra de brinquedo, para que observasse que aqui tem o selo do Inmetro, ele tem um código de barra, esse código de barra e o selo do Inmetro. Aqui tem o DNA desse brinquedo, que lote ele pertence. Então, não é incomum perceber que alguma empresa, depois a minha Meg pode falar sobre isso, alguns produtos, eles chegam com defeito, ou chegam com defeito já na sua concepção. E aqui, aí a empresária, o consumidor final, ele vai ligar para o saque dessa empresa e aqui o saque da empresa vai perguntar qual é o número do lote? Qual é o número que tem aí? Mas eu não sei o que é lote. Aí tem um número, tem um código aqui, o selo do Inmetro, e tem também o código, o código de barra do fabricante. Ele vai poder fazer uma comunicação franca. Qualquer pessoa, qualquer consumidor pode fazer isso. Geralmente, aí a Meg, que é empresária, ela vai poder falar quando isso acontece na loja dela. Quando chega um lote enorme e a pessoa começa a reclamar, ela vai ter essa percepção, né? Se esse brinquedo, ele tem a falha, e aí é feito um recal, né? É feito um recal, liga para o saque, aí sim, a empresa tem que vir a público e convocar todas as pessoas. Já aconteceu várias vezes isso no mercado, de ter alguns produtos com algum problema na fabricação, um problema químico, um problema de... Bom, primeiro de tudo, o certificado do Inmetro é feito... Como é que o produto tira o certificado do Inmetro? São feitos vários testes, Celeste, com o produto, né? Então, existe o teste de impacto, para ver se o produto vai se despedaçar em várias partes, onde uma criança pode engolir. Existe o teste de ruído, para saber se o brinquedo emite um som muito alto, que pode atrapalhar, pode incomodar a audição da criança. Existe o teste de mordida, onde, de repente, uma criança pequena pode morder, engolir um produto. A matéria-prima que está sendo usada no produto, se a tinta é qualificada, né? Se a matéria-prima é qualificada, e aí vai, né? Até no final desses testes todos, sair a certificação do Inmetro, que o produto está habilitado para o consumo de uma criança, dentro de todas as possibilidades que a criança pode usar aquele brinquedo. O Inmetro, ele avalia, não necessariamente, a funcionalidade, ou aquele objetivo, digamos assim, psicológico, aquele objetivo do que aquele produto pretende alcançar no processo de desenvolvimento. O Inmetro vai avaliar a qualidade material, a segurança, segurança e saúde do produto, né? Quais são os danos que o produto pode causar à criança? Quanto ao desenvolvimento do produto em relação à criança, quem desenvolve aí seria o fabricante, junto com os psicólogos, junto com o desenvolvimento do produto. Vamos buscar um produto para o quê? Não, para desenvolver a coordenação motora da criança, para desenvolver a parte física da criança. Aí, o fabricante é que estabelece o que ele está querendo para o produto. E, antes de, só um pouquinho antes de passar a palavra, só para aproveitar o contexto, é porque às vezes a gente fala nessas questões, e a gente vai dizer assim, poxa, mas aí na loja o preço, o produto está muito mais caro, eu encontro ali no, até no camelô, etc., o mesmo produto, né? Mas ele tem um preço mais barato, mas às vezes pode... Não seria o mesmo produto, seria um produto em similares, né? Que certamente não tem essa certificação. E aí você não tem a segurança dessa matéria-prima. Quando se desenvolve um produto, é de uma empresa legalizada, que ela cumpre o seu papel, ela é fiscalizada. E essa fiscalização rígida, ela não permite que se faça... Ela não permite que saia de lá produtos frágeis, que possam machucar a criança, né? Por isso que na caixa, que a Amélia pode mostrar, ali tem a parte da frente, que fala da idade. O produto era específico para cada idade. Ali, ela pode sinalizar, lá tem ali, aquele produto ali é de 3 a 5, é isso? 3 a 5 anos. 3 a 5 anos. E ainda diz o número de participantes... A grande maioria dos produtos que nós assistimos em exposição no vendedor ambulante, eles nem caixa tem. A grande maioria estão ali, a pessoa coloca na bolsa e leva para casa. Paga-se um pouco menos? Paga-se um pouco menos. Mas depois você vai ter custos adicionais com a saúde da criança. E é um comércio informal também, né? Então, você está financiando... Às vezes, são produtos até que entram no Brasil sem licença, sem o tipo de controle. E às vezes são produtos provados mesmo. Sim. São provados, que aí acham espaço de distribuição, e a gente diz isso, né? É o cuidado com a venda informal, com droga, etc. Eles só existem porque tem quem compra. Exatamente. E aí a gente vai favorecendo o mercado que não é para se... Não é para se favorecer. E há uma grande discussão nessa área. Nossa grande preocupação é o seguinte. Que o mesmo poder público que fiscaliza esses produtos vendidos de forma informal, é o mesmo poder público que cede o espaço para eles venderem. Ah, sim. Então, essa é uma grande confusão que fica na cabeça do consumidor. Ele pensa assim, bem, o produto está aqui exposto no solo público. Como eu não posso comprar esse produto? Eu vou comprar esse produto. Então, é uma luta. Eu acho que é uma discussão até para uma outra data, um outro tema. Mas é importante pensar nisso. O consumidor, quando vai adquirir um produto, principalmente para a criança, que ela não tem a habilidade, às vezes, de definir se o produto é bom, é seguro ou não. Ela quer o brinquedo. Se o pai e a mãe tem que ter essa responsabilidade. Cuidado. Você vai levar um produto para dentro da sua casa, que pode quebrar, que pode ter matéria... Que pode trazer danos. A saúde, às vezes, a tinta, essa coisa do que você falou, né? Uma tinta tóxica que vai provocar uma doença na criança. Às vezes, um cabelo de uma boneca pode se soltar, pode a criança acabar engolindo o cabelo, se engasgar, né? Tem várias situações assim, né? Jussara, videogame é considerado brinquedo ainda? Sim. Na minha opinião, videogame é considerado brinquedo, sim. E ele também é importante, como hoje a criança tem acesso a um videogame, ele é importante. Existem vários tipos de jogos. Existem jogos também que estimulam essa parte físico, desenvolvimento físico, de dança, de jogar, por exemplo, um jogo de basquete, de você fazer um movimento. Então, a criança tem que estar atenta à tela, tem que estar atenta ao movimento, à regra. Então, ele também estimula. Agora, o cuidado é de não ficar só no videogame. A gente tem muitos jogos e até a indústria a gente percebe que há uma preocupação com isso. A questão da violência nos joguinhos, nos joguinhos eletrônicos, né? Isso pode influenciar na formação da personalidade da criança? Pode influenciar, sim. Isso a gente tem que ter sempre um pensamento do pai e da mãe de acompanhar aquela criança. Que jogo é esse que essa criança escolheu? Ela tem maturidade para poder entender como é que é esse jogo? Se isso é permitido ou se não é? Às vezes, você estimular uma criança a jogar um jogo desse violento e ela não tendo ainda uma maturidade para poder entender, você pode, sim, facilitar a ela a ter uma agressividade maior. Essa agressividade aparecer, ela não ter o limite e o cuidado com o outro. Então, você precisa entender que faixa etária é essa e mesmo sem ser a faixa etária. Será que o meu filho está pronto para poder compreender aquilo ali? Porque não adianta a gente proibir dentro da nossa casa porque ele vai ter na rua. Lógico que eu também posso proibir dentro da minha casa. Na minha casa não tem isso. Porém, um amiguinho pode apresentar ele. Então, o diálogo é fundamental do que é permitido e do que é aceito para a formação dessa criança, sim. Perfeito. Isso aí, gente. Eu já preciso fazer mais uma paradinha. Vou dar um novo intervalo e a gente volta. Queria entender ainda essa questão, como é que é feito o planejamento de marketing, o lançamento de novos produtos no mercado, né? Eu quero mais, mais alegria, mais, mais boas novas, mais, mais paz de Deus pra mim.